Bom, eu aproveito para saber mais detalhes do que foi decidido nessa reunião entre prefeito e governador com o secretário de comunicação do município, José, Vacil José de Oliveira. Boa tarde, secretário. Bem-vindo aqui ao TBC Notícias. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Que bom. A gente precisa ter um pouquinho mais de informação, né, sobre essa reunião. Me parece que o prefeito propôs ao governador que a reabertura venha sem uma data possível para um novo fechamento? Oi, secretário, eu vou refazer a pergunta que eu acho que a gente está com um probleminha de áudio. O senhor consegue me ouvir? Não consigo aqui? Não consigo. Tá, então eu vou repetir a pergunta para a gente... Ó, o prefeito teria sugerido, então, proposto ao governador, que a reabertura do comércio, no caso, na terça-feira que vem, não vem, não volta com data para um possível fechamento, é isso? A decisão da prefeitura, já tomada há algum tempo, é de um retorno de forma constante a partir de terça-feira. O prefeito sempre manteve uma relação muito boa com o governador, eles conversam, tem sempre ajustado as ações, a prefeitura acompanhando, por exemplo, completamente as orientações do governo do estado, os decretos, entre outras coisas. Então, o prefeito foi até o governador para poder comunicar a ele essa decisão da prefeitura e também para poder ouvir dele o que ele entendia, o que ele pensava sobre isso. E, de lá, os dois, nesse encontro, os dois entenderam que é possível fazer um alinhamento nas ações e agora começa uma conversa entre as equipes, tanto da prefeitura quanto do estado, para poder fazer esse alinhamento que prevê, a partir de terça-feira, do dia 14, uma abertura que seja permanente, claro, observado também o comportamento das pessoas, o comportamento da evolução dos casos de coronavírus, da estrutura se mantendo nos níveis que está, com tudo isso sendo respeitado e sendo entendido que é possível manter essa flexibilização, então, que ela seja, de fato, permanente. Agora, secretário, como o senhor acabou de dizer, tem que observar o comportamento das pessoas, mas a gente já tem uma análise nesse momento de que os números da Covid em Goiás estão aumentando, em Goiânia também estão aumentando de uma forma inconsiderável. Por que a prefeitura tomou essa decisão agora? Bom, a prefeitura vem fazendo um trabalho, desde que surgiu a pandemia, com estruturação de sua rede de saúde para o atendimento às demandas que surgem, e hoje as condições, no entendimento da prefeitura, são razoáveis para que a gente possa dar esse passo. Os leitos, o número de leitos aumentou bastante, já temos aí 150 leitos de UTIs, por exemplo, mais de 300 leitos de uma forma geral, Então, há uma capacidade de absorção da demanda hoje dentro da cidade, e isso permite a gente falar nesse avanço. Somado a isso, a percepção do prefeito também, de que este é um momento que precisa ser visto de uma forma geral. A saúde é importantíssima, ela tem que se priorizar. Acontece que as pessoas também estão muito com dificuldades na sua vida, e precisam, e precisamos ter atenção à sobrevivência de uma forma geral. O retorno, nesse caso, ele é responsável, respeitando tanto questões de saúde, por isso, o compromisso tem que partir das empresas e também das pessoas, e respeitando também esse momento que todos vivem, que é necessário que a economia se movimente um pouco mais, porque é uma questão de sobrevivência para todos. Essa sensibilidade é que leva a prefeitura a criar os mecanismos agora, de retorno, repito, com toda essa responsabilização que a gente entende ser necessária pela prefeitura, e também por parte da população de uma forma geral, desde o comerciante até os populares. E o governador, também compreendendo dessa forma, foi o que ocorreu na conversa com o prefeito, pode caminhar no mesmo sentido de fazer com que a flexibilização do Estado como um todo, deixe de ter aquela dinâmica 14-14, seja permanente. É isso que está sendo avaliado agora, conversado, para que haja esse posicionamento Estado e Prefeitura de uma forma alinhada, da parte da Prefeitura tomada a decisão de fazer a abertura e o objetivo de que ela seja permanente. Bom, realmente é importante esse alinhamento entre Prefeitura e Estado, mas como é que deve ser, então, esse mecanismo, esses mecanismos que o senhor citou aí, esses protocolos, para que essa reabertura não traga aí problemas maiores do que os que a gente já está administrando nesse momento, né? Pois é, os protocolos são importantíssimos. Não adianta fazer uma abertura indiscriminada do comércio. Eles precisam ser, é preciso que sejam respeitados parâmetros e também haja uma pactuação de todos para o bom funcionamento. Por exemplo, vai voltar a 44, então, as empresas precisam estar preparadas para essa volta, para receber as pessoas, para evitar que haja aglomeração, para cobrar que haja uso de máscara e que isso seja respeitado de uma forma constante. Aí, sim, a gente pode manter os níveis que estão e pode melhorar, que o objetivo sempre é melhorar. A Prefeitura está buscando, por exemplo, novos leitos, tem melhorado, tem aumentado o seu pessoal, o número de pessoas para o atendimento. Com isso sendo seguido, aí a gente tem a preservação da saúde e pode ter uma retomada gradual aí da vida na sua normalidade, no que é possível neste momento. E esse é o objetivo de todos. Tá certo, secretário. Muito obrigada por participar conosco aqui. Uma ótima tarde e bom trabalho. Bom trabalho a todos. Até mais. Obrigada. Obrigada.